Bebês, tudo bem? Vocês estão me... Alô? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? E aí, bebês, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeozinho. Não, ah, Zapatife! Dois vídeos de Rainbow Six seguidos na semana. Voltou. It's back. Alô? Cadê o Patife? Que horas o Patife joga, pessoal? É, senhoras e senhores, estamos aí. De fato, preciso confessar. Estou um pouco empolgado com o... com o Sam Fisher, com essa DLC. Por que me pegou? Porque o boneco mesmo eu não gostei. Não sei. Enfim, vamos jogar. Não reclama, né? Ah, Patife! Todo dia, todo dia tem. Patife, cadê o Rainbow Six? Patife, cadê o Rainbow Six? Eu posso ver o Rainbow Six e os caras reclamam. Mentira, não reclamaram. Vocês foram uns fofos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz, como eu sempre digo. Eu nunca abandonei o Rainbow Six. Não tem jogo igual ao Rainbow Six. Mas, gente, tá lagando que sabe, hein? E fui jogado pra espera mesmo, vai ser uma rodada só assistindo. Eu vou assistir o Sam Fisher. Vai que ele joga bem. Enfim, então muito obrigado pelo carinho de vocês. É muito gostosinho voltar e ser bem recebido, tá ligado? É muito louco. Porque assim, porque no começo, naquela época que eu era, mano, try hardão no Rainbow Six, os caras só me xingavam, só me odiavam, só dava dislike e tal. Aí, eu parei de jogar. E aí, toda vez que eu volto, vocês me tratam mó bem, tá ligado? Fico mó feliz. Mas, enfim, então eu tô empolgadinho. Nossa, tá muito lag. Será que não é? Será que é só o drone? Talvez seja só o drone, mas tá muito ruim mesmo. Ih, mano, tá 400 FPS! Vai, ô Six One. É bom que ele tá com a mira 1,5. Eu queria muito ver como é que essa mira funciona. Enfim, então é muito bom, sempre que eu volto, vocês me receberem carinhosamente. Então, não é possível, mano. Meu Deus, meu Deus! Ah, o Ubisoft! Fica como você joga! Tudo bem, é o spec, porque eu entrei, a partir da gente já começado, eu vou perdoar. Além do que, eu tô jogando na gringa, né? Então, estão ligados que o bagulho é louco. Enfim, manos, é... Eu nem lembro o que eu ia falar, na real, nem era isso. Eu não sei porque eu tô falando isso. Eu ia falar alguma coisa, era alguma coisa importante. Pasmem. Pô, como é que vai ser um Rainbow Six 2? Tá na hora, né? Rainbow Six Divisions. Sei lá, algum nominho assim, né? Não sei, mano, não sei. Enfim, eu ia falar. Ah, tá, é, não. E aí, qual que é a fita do Rainbow Six? O Rainbow Six é um jogo que dá pra jogar gostosinho sozinho, tá ligado? O que é um pouco de fe... E aí que eu vi que o Sam Fisher morreu. Ninguém joga bem de Sam Fisher, essa é a real. O Rainbow Six é um jogo gostosinho de jogar solo, tá ligado? Eu consigo me divertir jogando solo. É um jogo que dá pra fazer clutch, pra brilhar, tá ligado? O que é um pouco diferente, por exemplo, do COD, né? COD não dá. Outro jogo que dá pra jogar sozinho, que eu queria muito jogar, é o Valorant, tá ligado? Valorant. Mano, tá muito bugado, tá muito bugado, tá insuportável. Vamos ver se na parte só vai estar assim. Mas eu não consigo esclavar antes do meu PC, velho. Ah, eu queria tanto. Tipo, eu consigo, tá ligado? Mas meu PC fica todo esquisito, mano. Eu tô pensando em tentar de novo, tá ligado? Mas é meio osso. O que que tá acontecendo com esse jogo, velho? Eu não consigo jogar. É ataque, eu vou de Sam Fisher, né? Vambora. Tá com a mirinha holográfica. Deixa eu pegar uma mira curta. Eu vou pegar essa mira. Ele é o único cara que tem a mira 1.5, tá ligado? E é a mira que eu vou testar, mano. Eu quero um pouquinho mais de estabilidade no tiro. E eu vou manter um silenciador, velho. Porque é o Sam Fisher, só pelo roleplay, tá ligado? É isso mesmo. Vamos ver qual que é a boa. O que foi? Nossa, velho. A gente vai ver aqui, hein? Um montão de ameaça, mano. Eu não consigo entender. O que passa? Ah, tá no Zoom. Não é live. É gravação, é vídeo. É vídeo, é YouTube. Alô, mãe! Tô aqui no Rainbow Six. Ó, eu tô mesmo. Você viu que sabia que esse boneco é inspirado em mim, né? O Ubisoft não assume, mas sou eu daqui dois anos. Tem, tem. E esse é o Sarda. Esse é o Sarda? É o Blackboard. Ai, ai. Fazer o quê? Muito obrigado, Ubisoft, pela homenagem. Vou deixar a barba crescer pra ficar igual ao do centro. Vambora. Agora o jogo tá funcionando, pô. Vambora. Já até sei onde é, hein, mano. Eu vou salvar meu drone. Eu vou jogar estrategicamente, tá ligado? Tá ligado? Tem que tá na mente. Só que a gente precisa marcar o objetivo. Tá, o objetivo é oficialmente ali mesmo. Tem aquela câmera ali. Ai, não. Ah, não. Eu tava, eu tava me planejando, porra. Deixa eu, deixa eu escolher pelo menos outro lugar pra spawnar, então. Ficou de rua. Mas os caras vão sair ruchado. Eu tenho quase certeza que vão sair ruchando nós. Mas daí, eu tenho mira 1.5, irmão. Esse é o bagulho. Rucha mesmo, rucha mesmo. Só vem, bebê. Só vem, baby, if you give it to me. Todo mundo preparado já, ó. Ó. Manjado, manjado, filho. Eu inventei essa marotagem nesse game. Eu inventei essa marotagem. Moleque, pinei, hein, mano. Filha da mãe! Na janela aqui, eu quebrei. Olha, que ódio! Ah, o cara do meu time me matou. Não, não foi. Não foi intencional, não. Porra, mano. Eu pensando que eu tinha morrido pro cara, eu falei, velho. Caraca, o maluco foi muito rato. Mas não, eu morri pro Blackbird. Começou só na zica essa partida. Mas tudo bem, porque a gente gosta mesmo é de jogar na defesa. Porque na defesa nós brilha, parça. Respeita. E os caras não vão nem ver o que pegou eles. É? Vocês acham que não? É cozinha? Cozinha, salão, jantar. Meluze, Valky, ela. Não era Meluze, velho. Deixa eu ver que arma tá... Eu joguei muito pouco essa Season, mas eu tenho mais ou menos noção do que ela faz. Ela coloca a bomba de... Tá ligado? É isso que faz a bomba dela. A bomba não, o dispositivo. E aí eu vou saber uns caras tão horas que eles estiverem chegando, tá ligado? Esse é o plano. Eu vou pegar eles nessa aqui. Confia. Ah, mas é foda, mano. Você vê, era pra eu ter matado pelo menos esse outro maluco, velho. Se a porra do Black Bridge não me mata ali... Que raiva, né, mano? Por que os caras tão matando os amiguinhos? Caralho, mesmo quando eu pinei. Mas eu pinei por causa do lag. Se fosse no BR, eu não tinha pinado, não. Mas o lag é foda, velho. Você vai... Ah, aliás, várias pessoas responderam no meu último vídeo. Muitas jogaram Splinter Cell. Muitas assistiram o filme. Muitas não faziam ideia do que eu tava falando. E... Mas bastante gente nova no game. Eu fiquei feliz com isso, velho. Eu acho que o Rainbow... Eu acho, tá, guys? Em breve. Pra dar aquela levantada no jogo, o jogo vai ficar free to play. Ah, mas é bom, não é bom? Não, estou aqui discutindo isso. Eu acho que vai ficar free to play. Certo? Se vai ser bom ou se não vai ser bom, isso é pra outro vídeo. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, moleque. E vai vir muito jogador novo, mano. O bagulho vai ficar louco. E aí, se a Ubi quiser fazer um negócio bem feito, eles colocam, sei lá, algum esquema de skin pra ter algum valor naquelas invernos sombrios que a gente acumulou a troco de nada aí, tá ligado? Esse é meu dois centavos sobre essa parada. Tá ligado? É isso aqui mesmo, né? Eu coloco o bagulho, tipo... Pega as paredes, tá? Opa! Me movi. Merda. Ah! Me movi. Mano, eu cerquei todos os lados com a minha bomba e ela parece que não pega nada, né? Minha bomba, como eu tenho que ter de... O bagulho não pega, mas eu pego. Vambora. O meu bagulho aqui era pra ter vibrado. Será que ela tava com a vista tremendo, aquele primeirinho ali que o maluco matou? Talvez, né? Ele matou ele tão fácil. Ele matou ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou, só tenho dois negócios de proximidade. Meu Deus, velho, outro castle, mano. O que está acontecendo nesse game, mano? O que é, mano? Quanto que eu falei de jogar com essa porra aqui virou algo bom, velho? Eu, velho, velho. Eu, velho, velho. Eu, velho. O que é isso? Ah, eu matei, velho, tá falando que não pegou esse tiro, mano? O que é isso? 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 O que é isso?